Bem baixinho, ó Vem chegando, vem chegando E o negócio é assim, ó Ó como é, ó Ô 180, 180, 360 Vem dançar a noite toda aqueçada Faz o que é dó Ô 180, 180, 360 Vamos dançar o Arrocha Porque não experimenta Vamos sucesso pro Cartelove! Tá cheio lá no bar e tá rolando tchê-tchê-tchê Cartelove me chamou, eu já sei que vou beber Falei, garçom, hoje eu quero ostentar Lecinha, melhor bebida que hoje vou arrochar Vem a loirinha, moreninha, a ruivinha tá na mesa A pegada é pra frente e hoje tem sobremesa As menininhas todas prontas pra dançar E nesse Arrocha a noite toda Eu já vi como é que é Ô 180, 180, 360 Vem dançar a noite toda aqueçada A dança é bem 180, 180, 360 Vamos dançar o Arrocha Porque não experimenta Eu chego lá no bar e tá rolando tchê-tchê-tchê Cartelove me chamou, eu já sei que vou beber Falei, garçom, hoje eu quero ostentar Lecinha, melhor bebida que hoje vou arrochar Vem a loirinha, moreninha, a ruivinha tá na mesa A pegada é pra frente e hoje tem sobremesa As menininhas todas prontas pra dançar E nesse Arrocha a noite toda Eu já vi como é que é Ô 180, 180, 360 Vem dançar a noite toda aqueçada A dança é bem Ô 180, 180, 360 Vamos dançar o Arrocha Porque não vou pôr Ô 180, 180, 360 Vem dançar a noite toda aqueçada A dança é bem Ô 180, 180, 180, 360 Vamos dançar o Arrocha Porque não experimenta 180, 180, 360 E quem gostou diga Ui!